O Papa Francisco preside uma missa fúnebre na Praça de São Pedro no Vaticano para o seu antecessor, o Papa Emérito Bento XVI, que morreu no sábado, véspera do Ano Novo, aos 95 anos. O cardeal italiano Giovanni Battista, decano do Colégio dos Cardeais, participa da missa como celebrante. A liturgia para a missa fúnebre é baseada principalmente na de um Papa que morre enquanto reina, com algumas pequenas modificações, particularmente em algumas orações e leituras. No final da missa, Francisco recitará a comenda final e o adeus, pedindo a Deus que console a igreja. Uma oração incluirá petições adeus para Bento e Francisco. Perto do final dessa missa, Francisco jogará água benta e passará incenso também no caixão. E dirá em latim, gracioso pai, encomendamos a tua misericórdia, o Papa Emérito Bento, a quem fizeste sucessor de Pedro e pastor da igreja, um pregador destemido da tua palavra e fiel ministro dos mistérios divinos. O coro cantará então em latim, que os anjos vos conduzam ao paraíso, que os mártires venham e vos acolham e vos levem para a cidade santa, a nova e eterna Jerusalém. A cerimônia está prevista para terminar por volta das 7 e 15 da manhã, horário de Brasília. E nos últimos dias, milhares de pessoas passaram para fazer a visitação ao corpo do Papa Emérito. E ainda falando sobre esse assunto, nós estamos acompanhando então a cerimônia Ceptamento do Papa Emérito Bento XVI. Nós temos um convidado para falar sobre a representatividade do Vaticano para o mundo. O Jornal da Manhã recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, Carlos Caut. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Professor, eu estava lendo inclusive uma análise falando sobre todas essas cerimônias. E, de uma certa maneira, muita gente passou pelo Vaticano nesses últimos dias. Surpreende, de uma certa maneira, a forma como o Vaticano tratou o Papa Emérito ou isso já era esperado? Não, Thiago, isso já era esperado. O Papa Emérito, mesmo que não era mais um Papa que estava reinando no Vaticano, o Papa, a gente tem que lembrar que os Papas são também chefes de Estado, são verdadeiros monarcas, Esse Papa tinha renunciado ao seu magistério temporal, mas ele continuava como um guia espiritual. Até pelo próprio Papa atual, até pelo próprio Francisco, que muitas vezes falou do Bento XVI como de um avô. Ele disse que no Vaticano, nesses últimos 10 anos, era como ter um avô ou um irmão mais velho dentro dos muros da cidade do Vaticano. Então, não surpreende como o Estado, como a Cúria Vaticana, tratou o Bento XVI com todas as honras que ele merecia. Lembrando que não é a primeira vez que um Papa está celebrando o funeral de outro Papa. Já aconteceu, se não me engano, há cerca de 200 anos atrás, em 1802, com Paulo VI, que faleceu, e Paulo VII, desculpa, Pio VI e Pio VII, que um faleceu e outro celebrou o seu funeral. Então, não surpreende esta magnificência também nesta celebração de hoje. Lembrando que Bento XVI conseguiu também trazer 200 mil pessoas para a cidade do Vaticano nos últimos dias, quando foi aberto o velório para o Papa Emérito. E hoje, como a gente está vendo nessas imagens, estou acompanhando junto com vocês, para São Pedro lotada. Isso significa que Bento XVI foi, sim, um Papa muito amado pela população católica, pelos fiéis, não somente aqui na Europa, mas também na América Latina, no Brasil e no mundo inteiro. E, professor, o Papa Francisco diz que Bento XVI foi grande mestre da catequese. De alguma forma, Joseph Hatzinger se diferenciou nesse segmento de outros papas, de outros católicos? Eu acho que sim. É claro, ainda é cedo para a gente fazer um balanço sobre o pontificado, que de fato foi o pontificado curto de Bento XVI, foi de 2005 até 2013, mas foi um pontificado intenso, e antes mesmo dele ser eleito Papa, Bento XVI já era reconhecido como um grande intelectual, um grande teólogo, um renovador até da igreja católica mesmo, com alguns traços de tradicionalismo, mas era um tradicionalismo espiritual, e mesmo assim era uma tentativa intelectual de juntar a fé com a razão, a crença da existência de um Deus junto com toda a herança, até do iluminismo, evitando alguns excessos de um lado e do outro, evitando o fideísmo de um lado, por exemplo, e o cientismo do outro. Então, foi uma tentativa muito sofisticada, muito intensa, de juntar essas duas tendências que o mundo está conhecendo há mais ou menos 300, 200 anos, lembrando que o iluminismo começou em 1700, então isso é muito recente na história da humanidade, e o Bento XVI, em toda a sua carreira, lembrando que ele viveu 95 anos, e desde sendo foi um teólogo muito respeitado, muito refinado, para a gente ter uma ideia da importância e do reconhecimento da dimensão intelectual do Bento XVI, é suficiente pensar que ele era membro da Academia da França. França aqui é o estado realmente mais laico, mais secularizado da Europa, e um dos mais secularizados do mundo, e mesmo assim, mesmo quando ele ainda era cardeal, aliás, quando era bispo, ele já tinha sido convidado a entrar na Academia Francesa. Então, a gente vê e percebe a importância de Jose Pratzinga, ou seja, do Papa Bento XVI, como teólogo, como filósofo, como também homem de diálogo entre várias tendências, e isso foi reconhecido não apenas nos ambientes da Igreja Católica, mas também nos ambientes de outras religiões, e também nos próprios ambientes da ciência e da intelectualidade secular. Professor, eu peço um instante da atenção do senhor, daqui a pouco a gente vai voltar a falar com o senhor, porque é bom lembrar que o Papa Emérito esteve no Brasil em 2007, e em uma das passagens aqui em São Paulo, foi no estádio do Pacaembu. Lá está a repórter Beatriz Manfredini, trazendo as últimas informações. Beatriz, foi uma missa que foi celebrada pelo Papa, principalmente para jovens, e o estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, estava lotado naquele dia em 2007. Estava lotado, Tiago, com mais de 40 mil pessoas, inclusive, que vieram aqui para ver o Papa Emérito Bento XVI, no segundo dia de visita dele aqui ao Brasil. Vieram então ao estádio Paulo Machado de Carvalho acompanhar esse acontecimento. Como você comentou, ele esteve aqui durante cinco dias, em maio de 2007. Essa foi a primeira e única visita dele ao Brasil. Ele que veio para a Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Uma segunda visita do Papa Bento XVI até chegou a ser marcada, a ser programada, aconteceria em 2013, mas cinco meses antes ele acabou renunciando do cargo. E aí quem veio para a Jornada Mundial da Juventude, organizada pela Igreja Católica, foi já o Papa Francisco. Mas nessa passagem, então, de Bento XVI pelo Brasil, ele mobilizou fiéis aqui na capital paulista, também em Aparecida, onde fica a Basílica, né? Nossa Senhora de Aparecida, em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. E na época os discursos dele foram muito falados, ganharam forte repercussão. Ele que falou contra medidas como aborto e eutanásia e também criticou temas como o divórcio. Então foi uma visita muito comentada. Eu separei um pouquinho do cronograma dele por aqui nesses cinco dias que passou no Brasil em 2007. No primeiro dia, ele foi recebido na base aérea de Guarulhos pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, no segundo dia, veio até aqui, então, para o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, fez aí essa celebração para mais de 40 mil jovens. Depois, no terceiro dia, ele reuniu mais de um milhão de fiéis no Campo de Marte. Ali, ele canonizou o Frei Galvão e também desfilou no famoso e conhecido Papa Móvel. E logo depois, celebrou uma missa na Catedral da Sé. Também esteve no Mosteiro de São Bento e fechou essa agenda na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, aqui no interior de São Paulo, também reunindo ali uma grande quantidade de fiéis, Tiago. É isso. Foi uma passagem histórica do Papa pelo Brasil. Daqui a pouco, a Beatriz volta nessa edição do Jornal da Manhã. Adriana. Professor Carlo Cauti conosco por aqui. Professora repórter Beatriz falava sobre essa passagem de Bento XVI pelo Brasil, canonizando o Frei Galvão, falando sobre aborto, um tema bastante delicado e bastante conservador, como de tradição da Igreja Católica. Mas a gente vê Papa Francisco se mostrando um Papa, um tanto quanto, não sei se a gente pode usar esse termo, mais moderno. O senhor diria que essa pode ser uma tendência a partir do Papa argentino, da Igreja Católica ou não necessariamente? Qual a diferença do atual Papa para um Papa como o alemão, Bento XVI? Bento XVI era bem mais conservador realmente? Adriana, essa é uma pergunta bastante complexa. Vou tentar responder em poucos minutos. Bom, na verdade, não. Muita gente tenta colocar Bento XVI e Francisco como Papas antagônicos, o Bento XVI como anti-Francisco ou vice-versa. Na verdade, não tem nada disso. Tem um filme, um tempo atrás, que saiu na Netflix, que mostrava esse suposto relacionamento entre dois Papas, obviamente obra de total ficção, e mostrava o Bento XVI como ultraconservador, quase reacionário, uma personalidade muito fechada, e o Francisco uma pessoa muito mais aberta, que falava com as massas, etc. Nada de mais falso. Só dois episódios históricos que vou lembrar aqui, só para não ficar muito entediante com o nosso papo. O Bento XVI, em 1968, quando aqui na Europa já estava começando todo aquele movimento quase revolucionário, Bento XVI foi considerado como... Na época, ele era professor na Faculdade de Teologia na Alemanha. Ele foi considerado como um professor agitador, porque ele estava junto com os estudantes, ele participou do Conselho Vaticano II e também se colocou a favor das mudanças na Igreja Católica. Então, em 1968, ele era quase um revolucionário. E hoje, por incrível que pareça, ele é considerado como um conservador. Na verdade, não foi nenhuma coisa nem a outra. Ele foi uma pessoa capaz de ter um pensamento original, de ter uma visão própria sobre o que a Igreja deveria fazer para enfrentar esse terceiro milênio, que é muito mais complexo do que os dois milênios que a Igreja enfrentou desde sua criação. Bento XVI foi um papa que tentou renovar profundamente a Igreja Católica, evitando, por exemplo, aquilo que ele chamava de espírito partidário, mas sem deixar de lado os ensinamentos, as prerrogativas, mas também os pontos, os pilares da Igreja Católica. A Igreja, lembramos, é uma Igreja, a religião católica, é uma religião da vida. Não é possível nem para o Papa Francisco, nem para o Papa Bento e nem hoje para o Papa Francisco considerar o aborto como uma prática aceitável, porque, de fato, é considerado pela Igreja Católica como a fim, como o fim de uma vida. Então, nem Bento XVI até 2013, e nem Francisco hoje, mas nem os Papas do futuro, nunca aceitarão o aborto como prática legalizada, como prática comum. Então, isso é algo que vai continuar na Igreja, assim como a indissolubilidade do casamento, da união entre duas pessoas, isso, de fato, está escrito nos Evangelhos, e isso a Igreja continuará considerando como um ponto central da própria doutrina, assim como, por exemplo, a contrariedade ao uso de anticoncepcionais. Tem Papas que falam mais sobre isso, tem Papas que falam menos sobre isso. Eu me lembro, por exemplo, quando ainda João Paulo II estava vivo, que era considerado, por sinal, um Papa renovador, um Papa quase progressista, ele falou que ele era contrário ao uso de anticoncepcionais ou também de ter relações sexuais antes do casamento, e todo mundo ficou surpreso como se o Papa tivesse tido uma guinada conservadora. Nada de mais falso, isso de fato demonstra que muita gente não conhece a doutrina da Igreja Católica e ainda opina sobre as tendências políticas dos líderes máximos da Igreja. A Igreja sempre terá alguns pontos cardeais, justamente porque senão perderia a sua natureza de religião da vida e não da morte, e com certeza João Paulo II, Bento XVI e também agora Francisco, e quem virá depois de Francisco, vão continuar nesta linha, na defesa dos pontos centrais do catolicismo. Professor Carlo, apesar das diferenças entre um Papa e outro, o Papa emérito Bento XVI e o Papa Francisco, o senhor acha que o Papa Francisco deu algum tipo de continuidade a alguma obra, alguma tendência do Papa Bento XVI? Com certeza, com certeza, Thiago. Acho que a obra mais importante que Francisco continuou, que Bento XVI já tinha iniciado e que ele não conseguiu levar adiante por falta de energias físicas, lembrando que Bento XVI renunciou aos 85 anos e faleceu agora aos 95 anos, então eu desafio qualquer um de nossos telespectadores a ter a força física de liderar uma organização tão complexa como a Igreja Católica, com 2 bilhões de fiéis, mais ou menos, mundo afora, com 85 anos de idade. Mas, voltando à pergunta, uma coisa que Bento XVI começou a fazer foi uma certa mudança dentro da cúria do Vaticano, uma certa luta também contra, por exemplo, escândalos que estavam aparecendo cada vez mais frequência, pedofilia, mas também, por exemplo, escândalos de corrupção dentro daqueles que são considerados os príncipes da Igreja, os altos prelados, bispos e cardeais, especialmente em Roma. Por exemplo, além dos escândalos que a gente sabe que são mais falados na mídia, escândalos que envolveram alguns líderes da Igreja Católica mundo afora com pedofilia, tivemos também problemas no banco do Vaticano, no IOR. Bento XVI tinha começado a enfrentar isso e Francisco continuou, prosseguiu, eliminando, literalmente, removendo, eliminando não fisicamente, mas só do ponto de vista do cargo, alguns cardeais e alguns bispos que se mancharam de mau uso de recursos que de fato são dos fiéis e, como o próprio Francisco falou, deveriam ser utilizados para o bem-estar, para a melhoria das pessoas mais pobres. Francisco sempre pregou uma igreja pobre, uma igreja mais votada para as pessoas com menos recursos, com os mais necessitados e, de fato, isso já era algo que vinha do Bento XVI. Agora, tem também diferenças entre Francisco e Bento XVI. por exemplo, se Bento XVI gostava muito de um tipo de missa, de um tipo de celebrações mais tradicionais, por exemplo, missas em latim, Francisco, que vem de fato da Argentina, vem de locais onde o latim não é conhecido, muitas pessoas sequer conhecem as línguas dos outros países na América Latina, ele eliminou essa possibilidade de ter missas em latim e, de fato, isso foi, por exemplo, um ponto de divergência entre os dois. Mas são mais questões formais do que questões substanciais que mostram a diferença entre os dois pontífices. Professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui de São Paulo, jornalista italiano Carlo Cautes. Professor, o senhor vai voltar ainda nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Até já, bom trabalho e em instantes voltaremos a nos falar. Muito obrigado. Obrigada, senhor.